iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Torcedores do Bayern jogam bolas de tênis durante protestos na Alemanha, a estreia do FC Bayern Munich na taça DFB, foi marcada por algo diferente da derrota. Um estranho protesto dos adeptos bávaros. Aos 30 minutos da primeira metade da temporada, 185 bolas de tênis, foram lançadas no campo de jogo do Preussenstadion, onde o clube liderado por Thomas Tuchel, derrotou o Münster por 4 a 0 e garantiu assim a classificação para a fase seguinte. O protesto interrompeu o jogo, que no momento estava apenas, um traço um traço zero. O Bayern venceu o United em sua vigésima estreia consecutiva na Liga dos Campeões. Os torcedores do Bayern, interrompem o jogo quando o Preussen Münster joga bolas de tênis no campo. Protesto contra a programação da supertaça paralelamente à primeira fase da Copa DFB. Fim de semana da Copa DFB. O protesto em causa, foi contra o calendário da supertaça da Alemanha desta temporada, que decorre em simultâneo com a primeira fase do Mundial, o que levou ao adiamento das estreias do RB Leipzig, e do Bayern Munich. Segundo emissora, Sport1, o clube será multado em 65 mil euros ou 350 euros por cada bola jogada.